A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL quem está do outro lado a ouvir, que permite também que haja interação entre o público e as pessoas e acho que no fundo é esta diferença que existe muitas vezes até em relação à sala de aulas que acaba por trazer esta inovação e esta diferença. A CIDADE NO BRASIL